Isso mesmo, são mais de 340 pessoas que estão sendo beneficiadas por meios de cursos oferecidos pelas Colégios através da Assembleia Legislativa de Roraima. E sobre o assunto nós vamos conversar agora com o Ilson Jordão, ele que é o coordenador de projetos especiais aqui das Colégios. As turmas já foram fechadas e hoje, dia 30, começa o primeiro curso, né? Então, começa hoje, dia 30, o primeiro curso, que é o curso de espanhol. Das 14, das 16 às 18 e amanhã vai começar o curso de inglês, também das 16 às 18. Nesses dois cursos de língua, foram 300 vagas oferecidas, tanto para a comunidade geral como também para servidores da Assembleia, né? Então, esse curso foi oferecido com foco no servidor da Assembleia Legislativa e também foi aberto uma quantidade para a comunidade. Então, hoje nós temos matriculados no curso de espanhol 200 alunos e no curso de inglês 100. E a novidade é que para a próxima segunda-feira também vai começar o curso de informática, né? Então, nós estamos já terminando de formatar o curso de informática para que a próxima semana já possamos estar ministrando, dando mais um curso para esse colégio oferecendo ao servidor e também à comunidade. E pensando nessa capacitação de jovens, de adultos, de servidores da Assembleia, vocês também têm novidades, né? Que até o final do ano vocês pretendem oferecer os cursos de Libra e também o Capacita Roraima. Explica para a gente como é que funciona esse Capacita Roraima. Então, o curso de Libra é o curso que tem uma demanda muito grande. Então, nós estamos se adaptando, buscando ministrar esse curso. E o Capacita Roraima é um curso mais amplo, onde nós vamos oferecer para a pessoa que está pretendendo ter o primeiro emprego e as pessoas que estão se preparando para entrar em um emprego, né? Então, esse curso vai ser desde a informática, a pessoa vai poder aprender a informática, aprender a fazer um currículo, aprender a se apresentar para o primeiro emprego, entrevista nos RH das empresas. Então, essa pessoa vai estar preparada para poder estar dentro do mercado de trabalho. Então, o principal objetivo do Capacita Roraima é pegar pessoas que estão desempregadas e levar para dentro das empresas para poder desempenhar, para ter uma geração de renda e ter emprego. Com certeza, a procura tem sido muita pelos cursos oferecidos pela Escolégia. Eu gostaria que você explicasse para quem está em casa, onde que fica a Escolégia e qual o telefone de contato para quem precisa entrar em contato com vocês. Então, a Escolégia fica aqui na Nossa Senhora de Nazaré, 879, certo? Então, nós temos o site onde você pode estar fazendo seu cadastro, fazendo sua inscrição e a partir daí nós começamos a fazer o contato para que você possa participar dos cursos. Mas toda a nossa relação é via o site da Assembleia, que é muito fácil. E lá dentro tem um menu que você entra no Programas e está lá a Escolégia. A partir daí você começa a fazer toda a sua inscrição e aí nós começamos a entrar. Assim que você faz a inscrição, a gente faz um feedback com você. Já entra em contato para que a gente possa estar vendo a sua forma de fazer os cursos. Tá certo, muito obrigada. O site está aqui no finalzinho do vídeo. E você, então, que queira se capacitar, principalmente você, servidor da Assembleia, procure Escolégia e busque aí melhores condições para que você tenha também melhores chances de trabalho.